Música Konnichiwa Oshayou Oshayou Que você está na boca? É utter a boca ! Acabou Cabeça É claro, mais é que o que não sabe Oshayou É uma cerveza do obrigado Oshayou o chuchu o Zen o Jaki Chan é tudo que nunca mostará e muito muito O Xíd 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 É tudo que nos o Xíd a tarde E isso nos ajudará em nós nossos gostos. Isso vai ser o presidente da Federação Cando do Ucrania. E o que é o Cando, o que é o Cando, o que nós perguntamos. Também, não há mais tarde, em nosso primeiro lugar. É o Maester Cigún. Ele se está com seus colegas, que aqui nos demonstraram, como se obedecer a harmonia entre o corpo e a dor. Porque isso tudo corresponde à Esquitância da cultura. E sobre tudo isso mais detalhe, já vamos falar com o nosso gostoso. Então eu te dico em um o sui faz e pôl a para a se o seu o seu colegas. Agora vai ter o Cigún. Bras, a gente já se ligueu. Gostei, a presidente da Ucrania do 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 Ucrania. Boa tarde. Boa tarde. Pana Máxima, diga, por favor, o que é esse gún? Se muito simples e muito corto, isso é a habilidade e a misticidade regulação de seus estados, emocionais, a capacidade e segurança de controlar suas emoções, sua vida em sua vida em todas as situações de vida. Se assim, muito corto. A pessoa, que deseja занимá-se esse gún? Isso pode ser qualquer pessoa, ou ela já deve ser preparada. Você sabe, em dependência de todo, na qual nível a pessoa começa a partir ou desde o começo, ou até o próximo, ou até o próximo, se ela já se aproxima. A é bastante forma de vida, правильно? Nascido, nós entendemos, esse gún? Você sabe, no mundo existe cerca de 3 mil estilos de gún. Deia-se de eles são conhecidos na Ucrã. Um dos mais conhecidos é o João Diança Gún, com um mestre, com um mestre, com um mestre. E outros tipos de gún, e esses gún, e esses gún, que vivem em Kiev e lhe colocam, eles encontram essa internacional, que realmente ajuda a gente a comunidade, não se importe a qual eles têm, a qual eles têm, a qual eles têm, a qual eles têm, a qual eles têm. Eles têm um trabalho, e eles têm um trabalho para se desmissar, e desmissar, para se desmissar, ou seja, podemos assim chamar e podemos utilizar como a alternativa? Ou podemos utilizar uma doença na doença? Eu considero que esse gôn utiliza, скорее, como uma profilática de diferentes problemas. Mas eu não gostaria de voltar a possibilidade de esse gôn, não adicionando a tradicional medicina. Porque são psicosométicos e esse gôn pode ajudar. Mas se isso é orgânica ou alguma coisa mais clívida em estrutura de organismo, é objeitivo apenas para médicos por todo o complexo de observação. E então eles irão rar, o que fazer depois de fazer. As pessoas na rua veem como se gôn, e dizem que não é gôn, isso é gôn. Por que a diferença é gôn? Ou podemos dividir ou dividir eles? Esse gôn é dinâmico, o que é o gôn utiliza como um estativo de gôn. Eles são близos, mas há de gôn. Mas a gônica, mas é a principal coisa, para que se gôn, ou se gôn, ou seja gôn. Ou seja, a gônica mais concentração na внутrínse, na transformação, na transformação, na transformação, na desceredagem. Esse gôn imita mais mais amplia de gôn, digamos assim, não apenas para fazer algumas praias, mas e concentração na direção, para não se desigarmos, para não se desigarmos para o próximo, para isso é ecologicamente e para todos, quem está praticando esse guão, ou como se a isso se guarde. Você está agora muito tranquilo. Você está muito tranquilo. Você está muito praticando esse guão? Eu não pratico muito. Hoje há cerca de 20 anos. Mas eu conheço pessoas que praticavam 75 anos. Eles eram mais tranquilos. Eu não posso dizer que isso é mais tranquilos. A gente pode ser mais saudável? Você sabe que se você não tem mais saudável. Você sabe que se ele não tem mais saudável, ele não tem mais saudável. Eu acho história, que esse guão carregalmente mudou a pessoa. Especialmente, na sua exemplo. Que mudou-se? Do que você começou a trabalhar agora? Esse guão me ajudou a perguntar sobre a mais atual questão. Como eu vejo a vida cada pessoa. Para o que nós vivemos? E para o nosso vida? Eu gostaria de perguntar a sua vida. Para isso, você estava muito tranquilo. Como você estava muito bem? Eu te conheço. Eu gostaria do seu lugar para entender a sua família. Enfin, quem tem mais saudável? Ahh, você tem mais saudável. Então, eu estou muito saudável. Para tudo a saudável. Para isso, eu não me soubesse muito saudável. Eu não portaria com a saudável. E mas só para Gottem. e os meus colegas hoje nos demonstraram alguns elementos de segura, certo? É algo assim que está disponível? Sim, sim. Nós podemos agora para isso? Por favor. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 é nossa base, são diferentes polos do nosso vida. É como o dia, o dia. É uma das magnética, mais ou menos. Não podemos ser apenas mais ou menos. É balanço entre os indianos e a harmonia entre nós e todo mundo. Você está na duas novas, eles estão como se está em um lado. Você está em um lado, você está em um lado, você está em um lado. Você está em um lado, você está em um lado, você está em um lado. Só quando você está em um lado e você está em um lado, você está em um lado. Muito obrigado. Eu lembro, nós gostei, que nós fomos governandidatos a rede de avião do Instituto do São João Paulo, Organizado de Rápido de Salvador e Exitio de Algoa e do spiritsão do Breno e do harmonia. O que é o centro da cultura? Os ocupantes doirlas, que é uma comunidade entre os adultos e os pelo do mundo do terre. Para eles o tempo é o rádio, que é uma rosa, que consegueせて seus vidos. É uma grande desilidade do nacional e tradição. Eles adicionam a todos os clássicos canais da sua cultura. Não há mais do outro lado e desilidade do material. Também eles adicionam tudo o que eles têm, de uma pequena árvore, até de uma pequena árvore, até de uma árvore e de uma árvore e de uma árvore. E entre os tradições de Sistão é uma cerimônia. Ela, por verdade, é uma verdadeira. Muito sempre mostram essa tradição em filmes. Víctoria Nazárvísca não só pula chai, mas fez isso em melhores tradições da cultura. Então, vamos ver, como pitar chai. Chai na cerimônia, não só tradição, é todo o ritual, onde tem apenas gostado de chai, e você pode se encontrar com algumas horas de conhecimentos com a cultura de chão e ter relaxado. Chai, claro, é um modo de respirar, porque ele relaxa, ele recorre todos os restos pensamentos, e se você se cuidar para o processo, as suas pensamentos, eles também recorrem junto com a chai. Same chai na cerimônia começa com conhecimentos com chai, ou seja, desde o momento, quando você, sentindo no nível para o brasileiro, você adiciona esse maravilhoso aroma. Depois acontece o processo de preparação e gostar de sabor. E para que o aroma e sabor durante isso não mudou, tem seus segredos. Todos os ingredientes, que se relacionam com chai, como chai, chai, chau, eles precisamos desagroutes, para que a chai não se abriu o chai, e para que isso não impactou no seu sabor. Então, melhor desagroutes. Como você já conseguiu lembrar, o chai, que usamos para cerimônia, é um simples para nós não há um chai. Isso e pequeno chai, que você se preparado de especial de chai, dois farfuros de chai, uma peda para o aroma, a segunda tem uma aberta para o aroma, a segunda tem uma aberta para o aroma, e especialmente a chai, que se chama chai da chai da verdadeira ou morre de chai. Para abrir o chai da chai da chai da chai, ou descobrir o aroma do chão, o seu estilo, mas precisa usá-lo usar o certo jeito. Cícabou fato. Durante a cerimônia o chão pode provar até 10 vezes. E cada vez ele vai ter seu, especializado, não parecem no precedente. Mas ainda usam algumas adicionadas para esse pão. Se você provar um chão de um profissão, então para ele mais nada não usou. Porque o que o chão tem, você não percebe. Por parte do torta, ou se você vai beber chão com medos ou com açúcar. Isso tudo se deriva. Chão é muito necessário. E tem muito gostoso, que em sua natureza muda. Então ele muda. Essa cerimônia não apenas para você não é mais grande chão, mas ainda não é mais grande chão. Ainda que a situação e a situação e o processo não é mais grande chão. E aí 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 Em início da vida, muito difícil se desvilem de coisas e sentir o realcimento. Para se se retirar do chão da cidade, tenta se desvilever se exoticos com os vestidos de rituais. Nós convidamos a uma das SPA-Centra do Cílva, para sentir na sua própria toda a tonja de vestido de cultura. E de repente chegaram à maestrinha de indígena-se prática. Nós vivemos em século no mundo muito rápido. Não podemos mudar esse mundo. Então é o tempo agora. E o homem deve ser rapidamente tudo sepivar. Muito muito informação. Ele não sepivou para trabalhar com essa informação. E toda a informação, todas as mentiras, que a gente vem, e não se tornou em nossa consciência, e se sentem em órgãos. Depois aparecem doenças. Lík de todos os doenças do corpo propõe Ayurveda, antiga indígena médica. Uma das mais efetivista procedura para desenvolver внутреннего chaos é o Shirobjanga e o Shirobjanga. Durante o Shirobjanga, o Master, maso é marmo-tosos, ou tosos mais maior de concentração de energia, prana. Esse massagem também é sobre o resultado do Shirobjanga, durante a qual na sua pele, com a espécieis da espécieis, com a espécieis da cabeça, com a pele, com a pele, com a pele, independente de tipo, domínio, com a pele. Isso é incrível. É a procédura. Ela se relaxa, o cara pode até dormir, o cara pode muito relaxar, o cara pode muito relaxar. Quando o cara é muito relaxar, o cara é jaso, ele pode rapidamente tomar decisões, actuar e mais efetivamente жить. Se os indígenas a pele, a pele, a pele, a pele, a pele, então, a pele, a pele, a pele. a pele, a pele. a pele, a pele, a pele. a pele, a pele, a pele. A pele. A pele, a pele, a pele, a pele. a pele, a pele, a pele. A pele, a pele. A pele, e as respira. Mas, as pele, a pele, leit! Mas essa é a pele. Mas tem a pele. Mas tem a pele. Mas creado, mas, e precisam? Mas creado. Agora, as pele. Ou me, e as suas caras de chávez-se de uma vez de chávez-se. Nós passamos na jude-brou procedura, mas por favor, para mais me dístalse a comida-brou. Ou seja, eu estava em para os negros. Não se liga-se, não é muito boiça, só é luscuta, mas apenas apenas. Naí-se, brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou. Olhe até para sobou, se você pode se para a espécie de vida-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou, E aí 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 Não, não, não. Não, não. A удар naosita no kendo, como se chama, com o tupo, chamado fumí-comí. Ele fazia para que os que os que o評em o seu jogo, entenderam. Você sabe que na principal princípio kendo, kíkén-tá-no-í-chí. Isso em japonês significa unidade de espírito, de espírito e de espírito. Então, pode eu experimentar? Então, por favor. Eu vou me dar para maisstas. Então, pode eu experimentar? Pode eu experimentar? Claro que pode. Eu vou ver. Eu tenho um pedicure. Não, não. Entendeu. Então. Só em frente. Só em frente. Só em frente. Sempre em frente. Sempre em frente. E sempre em frente. Vamos experimentar. Rápido diferentes tipos de ataque. É? É. Não tem o que os desafios. É os desafios, os desafios que nós mostramosmos. Então... Qt, Mn, Dô E Esquipe. Isso são quatro motivos. Eles podem組ir em diferentes combinantes. Por exemplo, Qt, Mn. Vídeo, por favor. Primeiro, vamos fazer dois desafios. Um desafio, para abrir a central línio. e a segunda, para fazer um acústico, para fazer um acústico de um acústico. Então, a noite. Só? Então? Então, mais... Para fazer um acústico de um acústico, é um acústico de um acústico de um acústico de um acústico de um acústico. Então, precisamos colocar bastante força. Mas, se isso só lá no sentido, ele tem mais. Porque os acústicos de um acústico de um acústico de um acústico, os acústicos de um acústico de um acústico, quando a gente fechou o pará de um acústico, tudo para o conletismo. A primeira vez podemos posto�e um ao acústico, depois do início do CIDO, fazer o CIDO e voltamos para o CIDO. Sergente, muito obrigado, porque vocês nos conviviam hoje. Eu lembro, que nós fizemos o presidente da CIDO da CIDO do CIDO do CIDO do CIDO do CIDO. Obrigado por ter que se você vim e se desvilemos. Obrigado por um ouvir. Obrigado por ter vocês. Nós conhecemos sobre o 14 tradição, que existe como em Japónia, e também em Português de Português. Nós, de repente, todos queremos receber подарamentos, mas porquês nós temos que recebermos apenas na festa. Porquê? Não sei, porque se tem gente assim. Japónia e Português de 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 Português. Os dois 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 Правильно, com gente, tudo é preciso ir ao Reino. Em Porto da sua história, naquelas tives suas duras, eles fizeram a terceira. Os dias foram foram 14 de 0. E esses dias os menéis e jovens, eles não recebem osin minutos, não os dias, não os dias, não os dias, não os 14 de junho, eles vão restaurar em restaurante, para comer em loxschino e falhar em população, porque eles são sólidos. Mas loxschino e cerveja em loxschino e significa. Porque em Porto da Sua foi que o pivere". Esse é o tempo que se chama Chorning Dnem. assim chamou. Todo deve ter ter um projeto. Olexandra Efiminka sabe sobre isso mais, então ela agora vai apresentar seu сюжet. Agora eu adicionei em uma roupa clássica japonês da mídia, que se prepara em alguns desafios. Eu resolvi, que a preparação japonês é também muito importante. Se você, como eu, como eu, pensou, que essas composições são feitas de árvores de árvores, eu posso te dizer que isso é absolutamente não. Porque clássica japonês japonês é feita apenas de árvores de árvores. Então, eu adicionei em um tipo de árvores de árvores, que não tem mais um tipo de árvores de árvores. Isso é um artigo de árvores. Para fazer uma composta de árvores, precisamos saber apenas alguns propósitos. Por exemplo, em um tipo de árvores precisamos obter três árvores, que vão simbolizar o mundo, a gente e a terra. Eles devem ser encontrados em um triculado. Japões adiciam todos os números, além de árvores. E o hierro, como se significa 4, significa morte. A mais... Não é necessário usar acação, não é necessário usar ívão e não necessário usar rosa. Nós sabemos, que ívão não é muito bom. Ela é brilhante. Então, tem muito e-vão, relacionado com ívão. E se nós vamos usar esses aspectos de árvores de árvores, então nós vamos preumelizar não bom, mas ruim. Para escolher árvores para árvores para árvores para árvores, necessário saber que eles deveriam responder à árvores. Para escolher árvores para árvores para árvores para árvores para árvores. É só aquele, o qual a essa época é o destino. Não é pequeno, o rol gira e color de árvores ou outra árvores. Cada árvore de árvores para árvores para árvores para árvores. Mas quando quenio, gel cemità e assim como recepem des złoto. A harmonia é só para árvores de árvores para 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 árvores. e também nossos. Se a gente se relaciona a questões de casamento, o bolo colorado de casamento, significa não só desigualdade, isso é como um terceiro de confiança. Primeiro é a morte de jovens, mas a vida como a mulher. Durante a trabalho, antes de tudo, precisamos relaxar e criar assim, como dizia o coração. Em estejamento não tem nem canões, nem nem legais, nem legais, nem legais. Eibana é como que nós nos damos danos à natureza, porque nós muito mais do que a gente bora. E o japonês é uma das nações, que é muito próximo, muito forte, como vive no сотрудничеo com a natureza, não cumprindo a ela, mas tentando, como é possível, no cifra, como é possível, no cifra, no cifra, no cifra, no cifra. Eu gostaria de colocar todo o ano, o que, me parece, é muito importante para a Ucrania. Eu vejo dificuldades, mas eu vejo perspectivas de desenvolvimento. Eu acho que há muito esperado. A roma, esse cifra, não é muito conhecido a japonês, mas para nós roma, é sempre um símbol esperado. A japonês é uma cultura muito grande e simples, começando com a caligrafia, a que parece fácil, na primeiro olhar, a verdade, não é assim, e terminando com a forma mais difícil. Na verdade, eu vou dizer assim, não importa, o que você escolhe para você, mais importante, é que isso se tornou para ser sincero. Só então você vai virar, só então você vai receber resultado. E aí, vamos ver com a caligrafia. Obrigado por assistir. Sim. Quando 8? Esses podem ser de repente 3. Mas, provavelmente, no próximo tempo... Então, 8, 9 e 10? Sim. Pense, por favor, sobre o seu conjunto. Nós constantemente transformamos. Então, convidamos. Então, há parte de pessoas, que escrevem música. E também convidamos músicos, quando convidamos algumas lives. Então, nós transformamos assim. Agora nós estamos juntos. Então, vocês dois? Sim. Você escreveu álbom por fora? Sim. Então, por favor. Como escrever álbom por fora? Isso aconteceu bastante случайamente. Diz? Nós gravamos na Britação. Nesse número de álbom. Primeiro, nós escrevemos em uma nova produtora. E álbom se tornou assim. Índia. Álternaitivo. Moldejo mais. E a segunda parte. Nós gravamos em um velhão. E um homem. Que trabalhava com o Pinto Floyd. Estina Turner. Até assim. Não tem nada. Sim. Então, vocês têm um estil. É um estil. Eu já ouvi. E os nossos estilistas, quem não ouviu, eu acho, eu acho que hoje eles ouviram. É certo? Dizem. Dizem, por favor, sobre estil. Como ele surgiu e como você caracteriza ele? É. Bom, é difícil de dizer o estilismo, porque o nome do coletivo, como 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 o nome do coletivo, ou o nome do coletivo. Tudo muda, isso não foi a base para a música. É apenas como uma composição de cada pessoa. Então, todos mudamos, e, então, não é possível cumprir-se por algo único. Então, o nome do coletivo, tudo nos влияет, e nós mudamos. Então, é difícil de dizer sobre o estilismo. Bom, é, antes era o estilismo. É, antes era o estilismo. É, então, o estilismo, 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 o estilismo. Então, estil, o estilismo, o estilismo, o estilismo, o estilismo, o estilismo. E, na verdade, não é preciso, porque, de repente, хотелось бы, para que estilismo não fosse. Então, hoje, uma música pode звучar assim, outra, assim. Hoje, nós, por exemplo, convidamos, por um novo contrabassista, e, amanhã, vai ser um operador, talvez, não sei, como que seja. Então, a questão é buscar um somente que o estilismo, que seria interessante. Então, o estilismo, que nos vai reunir. E, apenas, não se não os criticadores decidirem. Isso é lógico, sim. Pois, sim, galera. 100%. It's made, it's made with golden base It's made, it's made, it's made You set your angel by tonight The ring of the devil in your eyes 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 Thank you, guys This was the Gurt Melting Klaus I wish you all of a creative and creative Let's see you all in the internet I wish you all of a sudden Look at the guys in the internet Thank you, guys I wish you all of a good day And good day Thank you, see you Thank 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 you